Nomeado embaixador do Rio Araguaia pelo governador Ronaldo Caiado, o cantor Chitãozinho da dupla sertaneja com Chororó é um dos famosos que mais tem cabeças de gado pelo país, e recentemente ele mostrou sua fazenda milionária no interior de Goiás. Nesse vídeo você vai conhecer um pouco desse outro lado da vida do cantor. Mas antes, por favor já deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. É de graça pra você, mas ajuda muito a gente. E depois que assistir, comente aí o que achou. Agora bora pro vídeo! Formada pelos irmãos José Lima Sobrinho e Dorvalde Lima em 1954, a dupla Chitãozinho e Chororó recebeu o título de reis do sertanejo. E com todo esse sucesso, eles apostaram no agronegócio, mas de forma independente. O cantor Chitãozinho, que tem suas propriedades rurais no estado de Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo, é um grande criador da raça Nelore e possui também plantações de grãos. E é nesse negócio que ele investe a maior parte de sua fortuna. Chororó também tem fazendas nos mesmos estados que Chitãozinho, mas eles afirmam que isso é só coincidência, pois nos investimentos eles atuam em carreira solo. Mas os dois acham mais seguro investir em gado do que em aplicações financeiras. A sede da fazenda galopeira em Mozarlândia fica a 313 quilômetros de Goiânia, capital do estado. Lá é onde Chitãozinho possui maior parte do investimento. Segundo informações, a propriedade possui ao todo cerca de mil hectares. Ela é utilizada para a criação de animais de corte e plantação de grãos. Segundo informações, ele possui mais de 10 mil cabeças de gado em suas terras. Mas a propriedade já passou por vários escândalos, desde o envolvimento com o desmatamento ilegal, quanto pela questão da sociedade que o cantor tem com seu amigo agrônomo José Azevedo Batista, que teria direito a 25% da propriedade. Em maio de 2019, Chitãozinho se tornou embaixador do Rio Araguaia, a convite do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, durante o projeto Juntos pelo Araguaia, promovido pelos governos de Goiás e Mato Grosso, e apoiado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que prevê a recuperação das nascentes e de recarga da bacia do Rio Araguaia em 27 municípios dos dois estados. A dupla também investe em restaurantes e churrascarias. Chitãozinho e Chororó tem churrascarias tanto em São Paulo capital, quanto no interior, onde possuem a Montana Grill. A dupla volta e meia também está presente em leilões de gado. O nome de Chitãozinho até já foi usado para nomear um touro da raça Nelore, de Carlos Viancava, o rei do Nelore Mocho. Chitãozinho também tem uma fazenda em Jaguariú, na interior de São Paulo, onde passa boa parte do seu tempo com a família. A pandemia trouxe emoções opostas a Chitãozinho e Chororó, pois fez adiar grandes turnês e projetos especiais. E também teve o adiamento das comemorações de 50 anos de carreira, completados em 2020. Mas tudo isso apresentou à dupla outras possibilidades de criação. Isolados um do outro, os irmãos experimentaram novas formas de trabalho e lançaram recentemente a música Pássaros, gravada totalmente à distância. A nova música surgiu de uma ideia de Chororó ao observar um voo de um gavião em sua fazenda há três anos. A letra fala sobre amor e liberdade. Isso prova o quão importantes são as fazendas na vida desses artistas, pois com uma rotina tão corrida, só esses locais fazem com que eles possam relaxar e pensar em novas canções. Mas as fazendas não trouxeram apenas felicidade. Há muitos anos atrás, uma das propriedades de Chororó virou notícia em todo o Brasil. Duas pessoas perderam a vida na queda de um Ultraleve em Ribas do Rio Pardo, na região leste de Mato Grosso do Sul. A aeronave caiu bem na fazenda Rancho Fundo, que pertence ao cantor. O empresário Gerson Garcia Leandro, dono e piloto do Ultraleve, e seu amigo Marco Aurélio Pimenta, ambos com 35 anos, faleceram na hora. A fazenda Rancho Fundo fica no trajeto para Campo Grande, destino final das vítimas. A pista de pouso geralmente recebe pequenas aeronaves, que utilizam o local para reabastecimento ou pequenas manutenções. Foi lá que houve a troca de pilotos, e o dono do Ultraleve e seu amigo assumiram o comando. Segundo testemunhas, ao decolar, o Ultraleve teria falhado e depois voltado a funcionar, mas Garcia teria perdido o controle. A aeronave caiu de bico a cerca de 100 metros da pista, em uma clareira. A fazenda Rancho Fundo tem 2.600 hectares e cerca de 2.000 cabeças de gado. A família de Chororó visita o local com frequência para lazer, e esse acontecimento chocou a todos naquela época. Não é bonitinho demais? Abriu a porteira ali, eles vão passar. Boi. Onde passa um boi, passa uma boiada. Passa um, vai todo mundo atrás. Olha lá, olha lá. Outro artista que vem se destacando muito na pecuária é o Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano. O cantor e compositor é também nas horas vagas um pecuarista e investidor da raça Nellore. O cantor diverte muito seus fãs através das redes sociais e sempre que visita suas propriedades, ele mostra a lida com o gado. Desde que o ano começou, os leilões virtuais da raça vem garantindo grande movimentação. O cantor sempre presente participa dos leilões ofertando a genética dos animais que são criados com grande tecnologia e cuidado. A simplicidade do cantor pode ser vista na lida diária dele. Onde não cansa de dizer que se precisar voltar a trabalhar na fazenda, o fará com muito orgulho e prazer. Recentemente, o sertanejo vendeu metade de uma novilha por 135 mil reais. Bendita, uma novilha da raça Nellore Pintado, de 16 meses, teve 50% de suas cotas vendidas no nono leilão da fazenda Eldorado, em Ponta Linda, interior de São Paulo. Esses artistas com certeza ajudam e muito na divulgação do agro pelo país. E aí, gostou de conhecer um pouco das muitas propriedades rurais de uma das maiores duplas pessoas de todos os tempos? Comenta aí pra gente saber o que você achou. E se você gostou do vídeo, não saia sem deixar seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente. Pense também em virar um membro do canal. É apenas R$ 7,99 e você vira um amigo apoiador. E para assistir mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 60 vídeos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!